As minhas previsões ano passado foram certeiras e esse ano eu voltei ainda mais rica e bela e desvendarei os mistérios para 2014. Bicha de Ares que gosta de uma aventura, veja uma viagem na sua vida. Você está passando agora por Sobradinho. Chegou em Plana China, a sua maior aventura é voltar de lá viva. Viado de escorpião que faz a Maria chorona. Esse ano que entra você vai ter muitos motivos para chorar. Começa agora porque o seu namorado está te traindo e é comigo. Exatamente. Para você bicha de leão que gosta de tudo na mão, sabe o que eu vou colocar na sua mão? Uma vassoura sua imunda para você varrer o meu carro. Diga onde você vai, que eu vou pagando. Diga onde você vai, que eu vou... Bicha de virgem que de virgem não tem nada. Faz a linha higiênica, faz a chuca. Mas em 2014 o cheque é certo e é predatado, querida. Vou ler a sua pata, viado, do signo de peixe. Mão de pedreiro, olha. Puro calo, sua punheteira. E vai continuar assim, sozinha em 2014. Joga das moscas. Bicha de gêmeos que gosta de fazer tudo ao mesmo tempo, que é aquela bicha macaxeira que dá chupixeira. Esse ano você vai ser pau para toda obra. Pode começar, gata. Vou consultar os meus deuses para você, bicha de capricórnio. O que é liderança, que é liderança, então pega e vira revendedora dos cosméticos da Jaquiti. Bicha de sagitário que gosta de liberdade? Então já começa 2014 liberando seu Edi e tudo o que você comeu na ceia, sua cagona. Olha, viado de Libra que é indecisa. Quer saber de sua vida se é indecisa? Tira no zerinho ou um, porque, ó, não me estressa. Não me estressa, você é babado. Que eu não vou decifrar nada para você, tá bom? Ai, meu Deus. Viado de touro que faz a linha possessiva, ciumenta. Além de levar chifre em 2014, olha o que vai sobrar para você. Para você, viado de câncer, 2014 é ferveção, sabe por quê? Vou ensinar um banho para você, Jaquário. Realiza todos seus sonhos em 2014. E eu sou água, estou virando água, corredeira abaixo, filmando o mundo, vai comendo água, estou virando água, estou virando água, seu corpo suado, você me cercando e eu virando água.